Essas grupos me seguem Vivis, diamante, diamante Nascendo o clima, tá gritando Nem tentar me exigir Empresário extraordinário, chique e elegante Cadê meu império? Fazer dinheiro enquanto eu dormi Grupis, grupis Tu vai de um camarão Vivendo um filme Me chamo Mad Flee Comenda de carro, torrando a baga, não paga Enriqueci, eu enlouqueci, mas eu não sumi Grupis, grupis